Oi, gente! Eu sou a Thalita Cavalcanti, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês três coisas que eu achava frescura demais, mas que hoje são muito úteis na minha casa. Então, minha gente, sem frescura em casa, vamos lá que eu vou contar pra vocês esse preconceito que eu tinha com essas três coisas. Eu tinha um preconceito danado, eu achava realmente frescura demais, mas que hoje, ai, eu não quero abrir mão mais, não. E já que eu tô falando sobre isso, né, que eu não abro mão, eu quero falar pra vocês que quando a gente tem preconceitos, a gente se fecha pra aprender algo novo. Então não faz isso não, testa coisas novas, tá? Se você vir alguém que você confia e tal, tá falando pra você assim, ó, testa, testa mesmo, quem sabe seja bom. Se não for bom, você vai concluir fazendo. Isso é ótimo pra vida. A primeira coisa desse vídeo que eu achava que era frescura, gente, eu vou contar pra vocês abrindo aquela gaveta ali do meu marido, do guarda-roupa do meu marido. Mas antes, aproveita pra deixar seu like nesse vídeo, porque assim eu sei que você apoia o canal, que você gosta de ver os conteúdos, né, que eu crio aqui pra vocês. E aí isso me ajuda a conseguir construir melhores conteúdos também, isso é muito bom. Então eu quero a sua companhia, tá? Inscreva-se caso não seja inscrito, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó, tá? Vem fazer companhia aqui pra mim. Piciona o sino pra receber notificação. Vamos lá! Eu vou mostrar pra vocês agora a gaveta de camisetas do meu marido. Vamos lá! Vamos abrir essa gaveta comigo. Eu tô mostrando pra vocês a gaveta que ainda tá mais desorganizada, que as outras já estão organizadinhas. E sabe com o que que eu resolvi testar pra organizar? Com um gabarito, gente. Eu tinha um preconceito danado com um gabarito. Se você não sabe que um gabarito é simplesmente um pedaço de papelão, né, de preferência de papelão pra ser mais resistente, pra durar muito. Olha só, esse aqui já tá velhinho. O meu gabarito fica na minha lavanderia, pronto pra dobrar as camisetas do meu marido. Somente as camisetas dele são dobradas aqui em casa, por isso a gente só tem esse gabarito. Existem gabaritos padrões no mercado, tá, gente? De plástico, de acrílico, pra camisetas adulto e infantil. Mas a minha recomendação pra você é você personalizar o seu. Por que que eu achava que é frescura? Vou começar respondendo isso. Porque eu achava que era só pra manter tudo organizadinho. Que atrapalhava, né? Que no dia a dia eu tô lá lavando roupa na hora de dobrar a roupa. Eu não passo roupa, eu uso a técnica pra não passar roupa. Se você não conhece essa técnica, gente, eu vou deixar o link pro vídeo aqui do canal te ensinando a técnica que realmente funciona. A roupa seca com a aparência de passada, tá? Aqui em casa é assim que funciona. É assim que a gente faz as coisas. E ficam, sim, as camisetas também, com uma aparência muito bonita, tá? Vocês vão ver o que acontece com o meu preconceito do passado. Eu pensava que era isso mesmo, né? Que ia me atrapalhar, que eu ia ter que dobrar a camisetinha aqui em cima. E realmente, a gente tem que dobrar a camiseta. Depois eu vou te ensinar como dobrar, como usar o gabarito pra dobrar, tá? Tem vários jeitos, não existe jeito certo. Tem as pessoas que falam assim, ó, dobra desse jeito que é o certo. Você vai testar o seu jeito e vai escolher a sua forma de fazer. Mas por que não é tão frescura? Não é só pra organizar. Porque você faz um gabarito do tamanho que vai adequar melhor a sua gaveta. Por exemplo, você viu a gaveta do meu marido aí, que foi personalizada por nós. A gente que escolheu o tamanho na hora que fabricou o guarda-roupa, tá? Que ele é guarda-roupa de MDF, planejado. Pra fazer com que coubessem mais camisetas, né? Ocupando melhor o espaço ali, a gente criou esse tamanho de gabarito, tá? E por isso que eu te falo, eu não vou te dar o tamanho do meu gabarito. Não, mentira. Olha aí o tamanho do gabarito pra vocês. Caso você queira fazer exatamente esse gabarito aqui que a gente tem, tá? Mas eu te aconselho a fazer o seu próprio tamanho, tá? Vou dobrar minha camiseta gordinha, magrinha. Como é que eu prefiro pra caber melhor na minha gaveta? Pensa assim e faz um gabarito. Corta aí um papelão do tamanho mais apropriado pra você, tá bom? Que vai funcionar muito bem. Então agora, vamos lá que eu vou te mostrar eu dobrando aí as camisetas do meu marido. É impressionante a diferença. Vocês vão ver depois o antes e depois a gaveta. Mas cada camiseta tava de um tamanho diferente porque eu dobrava no olho, né? E aí, meu preconceito com o gabarito, que eu achava que era frescuro, eu achava que lá na lavanderia ia me atrapalhar, ia dificultar a minha vida. Mas não, gente. Ele ajuda. Você pode fazer, olha só, por etapas, tirando o gabarito a cada dobradura. Você vai escolher a sua forma. E desde que você siga o gabarito, gente, todas as camisetas vão ficar da mesma largura e altura. Eu vou mostrar isso no final pra vocês, tá? Mas antes, eu queria mostrar que às vezes a camiseta é um pouco mais comprida, tá vendo? Aí você faz aquela dobradinha ali, ó, pra ficar exatamente na altura correta e não sobrar tecido, tá? Ou às vezes a camiseta, ela é curta. E aí, eu vou mostrar também pra vocês como proceder. Quando a camiseta é curta, no gabarito você faz essa dobra final aí e respeita. Sobrou gabarito em cima, respeita essa dobra, tá? Deixa ela pra baixo mesmo e coloca lá na pilha. Ela vai estar do tamanho certinho. Olha só, gente. Todas as camisetas certinhas na largura, na altura. E isso faz com que diminua o volume da gaveta. É impressionante. Veja só o volume que tinha a gaveta, né? Antes desorganizada e depois, gente. A mesma quantidade de camisetas. É impressionante, gente. Economia de espaço. Por isso que não é frescura o gabarito. E depois que você pegar a prática, você vai ver que você fica mais rápida ainda na lavanderia na hora de dobrar as camisetas. Pra segunda coisa que eu achava que era frescura, vocês já estão vendo essa coisa aqui na minha casa. Hoje, eu vejo a utilidade que tem, inclusive pra saúde. Essa segunda coisa são mais de dois travesseiros na nossa cama. Até meus filhos têm dois travesseiros, cada um deles, tá? Minha filha gosta também de uma almofadinha de decoração, que eu achava frescura. Mas hoje, eu considero não apenas útil pra embelezar a minha cama e eu olhar pra ela e me sentir satisfeita. Mas eu considero muito útil o segundo travesseiro, gente. Por quê? Depois de ir no médico, né? E pelo meu problema, que eu tenho uma sacroileite, né? Que é a inflamação da região sacro. Aquele travesseiro que a gente apoia entre as pernas, que é mais comprido, que tá ali, que vocês estão vendo aí agora. Ele é muito saudável. Ele faz muito bem pra minha saúde. Então, gente, um travesseiro a mais, além daquele travesseiro que hoje eu uso, né? Um travesseiro ortopédico. Existem vários tipos de travesseiros ortopédicos, mas o meu, gente, que é o que mais se adequou a mim. Porque eu consegui, finalmente, relaxar os ombros, encaixar bem o meu pescoço. Esse travesseiro aí, que tem um fundinho no meio, tá vendo? Que é onde a cabeça vai ficar ali confortável, tá? E esse altinho nas laterais. Se você gostou desse travesseiro ortopédico, tá pensando em trocar, consulta seu médico, tá? Peça o conselho. Pra mim foi a melhor coisa e eu vou deixar esse travesseiro na descrição pra vocês conhecerem. Essa voltinha ali, ai, gente, foi sensacional, tá? Eu vou te falar. E aí, meu marido também comprou pra ele. Ele se adaptou muito bem, tá? Com esse travesseiro também. Então, gente, mais de dois travesseiros na cama, que eu achava que era frescura, que era só decorativo, né? Tem gente, realmente, que enche a cama de almofados e travesseiros, que é uma coisa que eu evito. Mas eu tenho duas almofadas decorativas que eu troco as almofadas de vez em quando pra dar, né? Uma diferenciada aí na decoração do meu quarto. Estampas diferentes. Eu gosto de fazer isso. Então, me faz bem. Então, pra mim, já não é mais frescura por esses motivos, tá, gente? Que antigamente eu pensava assim, ai, eu vou ter que lavar mais travesseiro, mais capa. E é por isso que eu não tenho muitos também travesseiros, senão eu, né, enchia essa cama de travesseiros. Mas gasta muito tempo, né, gente, arrumando cama. Eu não quero, eu gosto mais praticidade. Então, eu deixo dois decorativos e dois travesseiros pra cada um, né? Eu e meu marido na cama aí, pra usar mesmo, pra ser útil aí, pra melhorar nosso sono. Então, travesseiros a mais aí na cama já não são mais frescura, na minha opinião. E a terceira coisa que eu acho revolucionária pra mim, que eu achava que era muita frescura, muita frescura mesmo, é isso aqui. Eu guardo aqui dentro, gente. Etiquetadora. Em casa de ferreiro, espeta de pau, não. A casinha da etiquetadora aqui de casa tem etiqueta também. Gente, é porque eu tenho várias cestinhas desses que ficam no mesmo lugar. Aí eu etiquetei, por quê? Quando meu marido vai procurar, né, lá na minha área de trabalho, onde fica, ele sabe onde pegar a etiquetadora. E é por isso, gente, que essa é a grande questão. A etiquetadora, ela não é frescura. E é claro, você não tem que ter uma etiquetadora, rotuladora como essa aqui, que personal organizers usam, né? Que parece uma coisa chique demais, né? E é chique mesmo. Eu acho chique. Eu acho chique. E ela me proporciona muita coisa boa. Então, é chique mesmo, viu, rotuladora? Muito obrigada por você existir. Mas, gente, não precisa realmente comprar a rotuladora. Por quê? Antes de eu resolver comprar, né? Antes de eu criar, eu vou gastar com uma rotuladora. Antes de eu comprar, decidi comprar a rotuladora, gente, eu usava fita crepe, né? E escrevia com aquela caneta permanente sobre a fita crepe, ou com caneta normal mesmo. E etiquetava o que era necessário etiquetar na casa. E etiquetava de um jeito bonitinho, né? Por exemplo, lá na minha despensa, era tudo fita crepe com escrito meu em cima, né? Mas aí, eu comprei a rotuladora. E aí, gente, olha, imprime, né? Sai aqui, ó. Aqui, ó. O papelzinho sai aqui. Você já corta aqui, ó. Tá vendo? Você já corta. E aqui, ó. Dry Rubber. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um tempero novo que a gente comprou aqui pra casa, que é sensacional pra temperar. Gente, é um tempero seco pra churrasco e também pra peixe. É sensacional. Você acha em casa de produtos aí naturais, esse tempero aqui, a granel, tá? E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Etiquetar o lugarzinho ali novo, né? Coloquei o tempero novo. Porque toda hora que a gente tá cozinhando ali, nossos temperos, cada um aí, diferente do outro, às vezes tem aparência igual, tão bem etiquetados e a gente não vai errar no tempero que a gente quer. E não só isso, né, gente? A gente acha várias utilidades na casa da gente pra etiquetadora. Por exemplo, as minhas gavetas de toalha são etiquetadas. Por que que eu achava frescura? Eu achava assim, gente, a gente sabe, a gente tá tudo na nossa casa. Eu, por exemplo, sei pra que que eu vou etiquetar. Eu não pensava naquela coisa que a gente tem que aprender sobre a vida, que a gente tem que delegar. Quando a gente tá sobrecarregada, muitas vezes a culpa é nossa, porque a gente assume tudo pra gente. Agora, a etiquetadora, a rotuladora, gente, pode nos libertar disso. Por quê? A gaveta de toalha de visita tá etiquetada, né? Então, a minha visita aqui, a de casa, por exemplo, a minha sogra, a minha mãe, a minha cunhada, né? Elas vêm e eu esqueci de pegar toalha, eu só falo com elas assim, vai lá na rouparia. Ou eu peço meus filhos, né? Vai lá, pega um conjunto de toalha pra dedê, né? Que é a madrinha deles. Então, coloca lá pra mim, né? Eu tô delegando, sem precisar ficar explicando muito, porque a rotuladora já resolveu um problema. Eu achava grande frescura. Hoje ela é muito útil, especialmente no início do ano, né? Porque as crianças etiquetam todos os cadernos e eles se divertem fazendo isso sozinhos com a rotuladora. Eles mesmos escrevem, eles mesmos imprimem, né? E colam lá. E o mais legal da etiqueta da etiquetadora, gente, que é o luxo, né? Que é a coisa chique mesmo, é que, olha, elas são autoadesivadas. Então, a gente não precisa, né, ficar gastando muito tempo passando cola ou adesiva em cima, enfim. E essa etiqueta aqui, que é das mais baratas, que é a branquinha, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui pra você o kit de seis etiquetas brancas pra essa rotuladora da Brother, que, na minha opinião, é a que mais vale a pena pra gente em casa, porque tem umas mais chiques, só que essa aqui, gente, eu tenho ela, ó, o quê? Cinco. Quatro, cinco anos. Tem quase cinco anos já. E ela funciona maravilhosamente bem. Ela é muito prática de ser usada. Eu tenho um vídeo ensinando a usar. Quem aí tá comprando, né, agora, tem um vídeo ensinando tudo sobre ela, a colocar assento, tudo direitinho, você pega o jeito rapidinho, tá? Tá na descrição o link do vídeo, tá? Que eu ensino sobre essa etiquetadora rotuladora. E tá na descrição também essa minha, vigia o link, porque ela fica sempre com preço muito bom, tá? E o kit de seis da branca. Agora, quem gosta de luxo, né, tem etiquetas de outras cores também. Tem transparente pra essa rotuladora também. Eu só compro da branquinha, que é a mais barata, tá? O kit conselho de uma vez só. Rende muito, gente. É maravilhoso, né? E a casa toda fica, assim, estratégica pra que você se liberte aí, né? Coloca lá na gaveta dos talheres, tá? Etiqueta certinha. Pra que você, por exemplo, sua ajudante aí na sua casa, sua diarista que vem pra te ajudar de vez em quando, não erre, né? E você não precisa ficar falando demais. Isso aqui é liberdade, tá? E eu deixei na descrição pra vocês, porque vale a pena o investimento. Você sabe, eu só falo pra vocês aquilo que realmente valeu a pena pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado dessas três coisas que eu achava que era frescura aqui na minha casa, tá? E que não são. Eu resolvi testar e eu sou apaixonada hoje. E eu espero o seu comentário, tá? Nesse vídeo, me contando qual desses três itens aí, dessas três coisas que eu achava que era frescura, que você achava também, ou que continua achando e por quê, tá? Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. E até!